Você se lembra daqueles atores que nos conquistaram com seus filmes e séries, nos fazendo rir, chorar e se apaixonar por eles apenas para sumirem, nos deixando perguntando o que diabos aconteceu com suas vidas? Muitos desses atores atuaram em alguns papéis inesquecíveis, mas seus sumiços abruptos foram realmente estranhos. No vídeo de hoje nós vamos relembrar mais alguns atores e atrizes que acabaram sumindo de Hollywood. Assiste até o final porque o vídeo tá muito legal. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentário, hein? Então é isso, bora lá! Número 10. Nick Stoll, 42 anos. Após estrelar em vários filmes independentes elogiados, Stoll virou o astro com O Exterminador do Futuro 3 e até com o papel bizarro do Assassino Amarelo em Sin City. No entanto, após algumas escolhas ruins de carreira e problemas com drogas, Stoll resolveu se afastar do cinema em 2014, após atuar no filme Away From Here. Ele se mudou de Los Angeles para o Texas, onde quis ficar perto da sua família e ter certeza que estava recuperado do vício. Parece que ele vai estar no live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco. Número 9. Ross Bagley, 33 anos. Depois de algumas participações na série Um Maluco no Pedaço, Ross foi levado por Will Smith para atuar em Independence Day de 96. Mas o seu sucesso ficou mesmo limitado nos anos 90. Ross estudou cinema na faculdade e hoje, aos 33 anos, tenta retomar o sucesso em Hollywood. A sua última participação foi na reunião de Um Maluco no Pedaço. Número 8. Giorgio Cantarini, 30 anos. Depois de emocionar o mundo por sua atuação em A Vida é Bela de 97, o italiano Giorgio também atuou em outro grande filme, Gladiador, de 2000. A partir daí não repetiu o sucesso dos seus primeiros anos de carreira. Desde 2007, Giorgio, hoje com 30 anos, só aparece em produções do seu país. Número 7. Solomon Frye, 46 anos. Você reconhece o nome Solomon Frye, mas com certeza sabe quem foi Punk Brewster, da série Punk, A Levada da Breca, não é mesmo? Pois as duas são a mesma pessoa. A atriz fez um enorme sucesso com uma jovem encrenqueira, no entanto, deixou o estrelato um pouco de lado desde que a série chegou ao fim, no final da década de 80. Desde então, e com alguns trabalhos como atriz intercalados, Soleil trabalha principalmente como dubladora de desenhos animados. Apesar disso, ela fez parte recentemente de uma nova versão de Punk, A Levada da Breca. O seu último trabalho foi na série A Família Radical, Maior e Melhor. Número 6. Michael Oliver, 43 anos. Pega o bastão com firmeza, tá certo? Bata na bola, age o que houver, segure firme o bastão, tá legal? Vamos garoto, vamos! Boa ideia! É, ele quer firme o bastão. O pequeno ator ficou conhecido por sua atuação em O Pestinha, de 1990. Mas a ganância da própria família acabou atrapalhando sua carreira. Durante as filmagens de O Pestinha 2, de 91, a sua mãe foi processada por ameaçar boicotar a produção se Michael não recebesse um aumento. A partir daí, ele praticamente não atuou mais. Até pouco tempo, o ex-astro Mirim trabalhava na produção de shows de rock. Hoje, ele tem 43 anos. Número 5. Mason Gamble, 36 anos. Eu vou ficar na sua casa. Só sobre o meu cadáver. A passagem à fase adulta também não foi fácil para Dennis ou Pimentinha. Desde 2000, Gamble trabalhou em pouquíssimos filmes, como os desconhecidos The Trouble with Didi, de 2005, e O Reino do Golfo, em 2010. Recentemente, ele é mais lembrado pela participação no episódio Rio da série CSI Miami, em 2006. Número 4. Barrett Oliver, 49 anos. Barrett Oliver interpretou Bastian, o protagonista de História Sem Fim, de 84, e no mesmo ano deu vida a Victor Frankenstein no curta-metragem Frank Winnie, de Tim Burton. Mas a sua carreira não vai muito além disso. Ele abandonou oficialmente a carreira de ator em 89, sendo Luta de Classes, em Beverly Hills, o seu último filme. Aos 49 anos, Barrett é fotógrafo e a sua aparência mudou drasticamente. Número 3. Phoebe Katz. Ela era chamada de a garota da casa ao lado dos anos 80. Phoebe Katz trouxe sua beleza para clássicos como Gremlins, mas foi seu papel em Picardias Estudantis, de 83, que a tornou uma estrela. Seis anos depois, ela se casou com o ator Kevin Kline, se aposentou da atuação em 94 e agora é proprietária e administradora de uma boutique sofisticada chamada Blue Tree, no sofisticado Upper East Side de Manhattan. Ela pegou o vírus da atuação novamente em 2001 e deu um passo à frente das câmeras para a comédia-drama independente Aniversário de Casamento. O diretor, Jennifer Jason Leigh, a sua melhor amiga desde Picardias. Número 2. Joey Gators Jr., 31 anos. Vamos se preparar. É isso aí, vamos lá. Tá bom, mas você tem que cantar. Tem certeza? A música é sua. É melhor. Eu não sou o cantor. Tá legal. Eu canto. A carreira de Joey nos cinemas se limita à atuação em escola de rock em 2003, interpretando o talentoso guitarrista Zack. Depois de brilhar no longa, o jovem abandonou a carreira de ator e formou uma banda em 2005. A partir daí, só foi lembrado quando foi preso por dirigir o embriagado em 2009 e mais recentemente foi preso quatro vezes em cinco semanas. Infelizmente, ele é viciado em heroína. Atualmente, Gators tem 31 anos. Número 1. King Bessinger, 68 anos. O que está pensando? Em como as coisas acabam. Finalmente. Acabam? Ou nós aprendemos a viver sem elas? King Bessinger foi um dos grandes símbolos sexuais dos anos 80 e 90, tendo atuado em filmes memoráveis como 007, Nunca Mais Outra Vez, Batman e Nove Semanas e Meia de Amor. Ela já foi uma das atrizes mais bem pagas e famosas do mundo. Porém, devido a negócios duvidosos nos anos 90, ela acabou tendo que pedir falência um tempo depois. Aos 68 anos de idade, Bessinger começa a sofrer com a falta de projetos reservados às atrizes mais velhas em Hollywood. Ela chegou a atuar em filmes relevantes como Vidas que se Cruzam em 2008, mas em um papel coadjuvante. Os seus projetos mais recentes foram participações nos filmes Dois Caras Legais e 50 Tons Mais Escuros. Ao contrário de muitos atores em baixa, ela não recorreu aos telefilmes nem às séries de televisão. Então é isso, pessoal. Gostaram de relembrar desses atores e atrizes de Hollywood? Quem que você mais lembrava? Faltou eu falar de alguém nesse vídeo? Diz aí nos comentários. Lembrando, e quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho